Neste domingo, um homem conhecido como Genivaldo dos Santos desapareceu misteriosamente após seu ônibus fazer uma parada em um posto aqui da cidade de Alto Garças. Segundo informações das testemunhas, o homem estava desorientado e deixou alguns pertences para trás. Ele estava vindo num ônibus na Trans Brasil, de Alagoas para Jaciara e ao parar no posto Martelli, aqui na entrada da cidade, o motorista fala que ele se recusou a entrar de volta no ônibus falando que estava sendo perseguido, que estava tendo umas alucinações. É o que o motorista do ônibus passou para a gente no momento. E ele acabou deixando ele, seguiu viagem com os passageiros, levou a bagagem dele, deixou ele no posto e foi embora. E só comunicou à família que ele não tinha seguido viagem e tinha deixado ele aqui no posto. Mas desde ontem, às 7 horas da noite, a gente chegou aqui na cidade e estamos em busca dele e ninguém tem notícia dele. Ele já tinha dado indícios alguma outra vez que poderia acontecer isso, desaparecer, sumir? Não, até o momento não. Ele tem problema de saúde sim, ele às vezes mistura o remédio da pressão com alguma bebida, alcoólica, alguma coisa. Mas aí quando chega a acontecer isso, ele nunca deu essa reação de surto de coisa. Ele já teve AVC por causa da pressão dele, que tem a pressão muito alta. Mas assim, de loucura, essas coisas assim, nunca aconteceu. Após ele desaparecer, ele não entrou mais em contato? Você não conseguiu entrar em contato através do telefone dele, nada do tipo? Não, porque o telefone dele ficou dentro da mochila que estava dentro do ônibus, né? Ele estava com uma boa, uma mala e uma mochila de costa. E o celular estava dentro. Então ficou dentro do ônibus o celular dele. Aí a gente não conseguiu contato com ele. Ele estava com a carteira, documento, tudo certinho? A informação que a gente tem é que ele está só com os documentos, só isso. Ele está trazendo uma camiseta vermelha, uma bermuda jeans, que é a roupa que ele estava na hora, só. Só o que ele está, assim, na hora que ele... A última vez que ele foi visto, né, no posto, era só assim que ele estava. A respeito da saúde dele, é frágil, ele precisa de atendimento sempre, como é que funciona? Sim, ele está com a saúde bem debilitada, ele está com o começo de uma depressão. Ele está, e ele está, assim, toma medicamento controlado, para pressão, para o diabetes, né? Ele está sempre tomando os medicamentos. Então o medo que a gente tem é que ele possa ter passado mal, ele já teve dois AVC. A gente tem medo que ele, né, possa ter passado mal e ter caído em algum lugar, em algum canto, esteja inconsciente, né? E ir precisando de ajuda, porque se ele deu um AVC de novo, é complicado, né? Dentro deste ônibus que ele estava, tinha mais algumas pessoas conhecidas? Qual foi a reação do motorista? As informações que a gente tem é que tinha mais seis pessoas junto com ele, que foi para lá, porque ele mora em Jaciara, né? Mas ele tinha ido visitar a mãe dele em Alagoas, ele foi com esse pessoal e estava voltando todo mundo junto. Aí, eu não sei te dizer o que aconteceu, porque eu não conversei com nenhum deles, né? Porque a hora que o ônibus estava indo para Jaciara, a gente já estava vindo para cá, porque o motorista tinha avisado a menina que vem das passagens, ela entrou em contato e falou, né, do acontecido. Aí, a gente na mesma hora já veio para cá e eu não cheguei a conversar com ninguém, né, que estava no ônibus ainda. Mas tinha seis pessoas conhecidas dentro do ônibus, né? Que a gente não entende por que que eles, assim, deixou ele, né, para trás desse jeito, já que estava todo mundo junto, né, na viagem. Porque ele não estava viajando sozinho, ele estava com mais seis pessoas, que é tudo conhecido lá. Quem vier a encontrar ou ver ele pela rua, com qual telefone de contato pode entrar em contato? É 669-9925-7765, que é o meu. É o meu telefone, eu vou comunicar à polícia, né, aqui, que eles também estão sabendo já. E eu peço que alguém que, qualquer pessoa que tiver qualquer informação, né, que ajude a encontrar ele. E eu peço, né, aqui, que eles também estão sabendo. E eu peço, né, aqui, que eles também estão sabendo.